Olá, amante dos animais! Tudo bem com você? Aqui é o William Bresalos, do site cachoevoce.com Hoje irei falar de uma raça de companhia em que não soltam quase pelos sendo que isso é muito raro se tratando de uma raça de pelos curtos que não soltam pelos Se você pensou no Boston Terrier, você acertou Fica aqui para saber mais comigo desse lindo mascote dos Estados Unidos A origem dessa raça, assim como de tantas outras, é um tanto incerta Cheia de controvérsia, alguns historiadores afirmam que foi resultado de cruzamento de raças europeias Outros relutam e afirmam que foi desenvolvido em solo americano, mas por estrangeiros Também não se entra em consenso quanto ao número de raças envolvidas para se chegar no exemplar padrão atual que hoje conhecemos da raça Tem teorias que são descendentes de cruzamentos de cães terrieres de antigos bulldogs Outros acreditam que tenham se originado nos boxers e até mesmo no bulldog francês Porém, acredita-se fortemente que esses últimos foram os que mais exerceram influência nas características finais do Boston Terrier Pelo nome, já podemos saber que sim Ele provém da capital do estado americano de Massachusetts A velha universitária cidade de Boston, nos Estados Unidos No final do século XIX, tendo sido reconhecido pelo American Canoe Club em 1893 Características básicas É considerado um cachorro de porte pequeno Tamanho de 38 a 43 centímetros na sermelha Peso de 4,5 a 11 quilos Cores Preto e branco Tigrado e branco Foca Que na verdade é um preto com tom vermelho Quando visto ao sol, luz forte e branco Foca e branco Área de origem Estados Unidos Função original Cães de companhia Ranking de inteligência canina de posição 59 Sua expectativa de vida é de cerca de 12 a 14 anos São braquicefalos São cachorros de pelo curto Personalidades da raça São muito apaixonados São amáveis São carinhosos Parecem estar sempre querendo agradar Amam correr Amam brincar Se adaptam a qualquer ambiente Desde que tenha seu dono por perto Desde uma kitnet A uma mansão Não são cachorros para ficar de fora da casa Não se dão bem com baixas temperaturas Ou com temperaturas muito altas Nasceram para ser cães de companhia Essa raça não soltam cheiro Não soltam pelos Apesar de serem de pelos curtos São sociáveis com outros cães e outros animais Mas nunca se esqueça que isso é uma tendência da raça E que se não for estimulado ou ensinado Não acontecerá São bastante sociáveis com crianças Essa raça tem como objetivo de vidas Deixar o seu dono feliz São seguidores Não sabem nadar Muito pacientes São calmos Dependente e apegado ao dono São cães muito sensíveis Se bem adestrados Possuem boas características de higiene e obediência São sociáveis com estranhos Ele é um bom cão de vigilância E consegue geralmente distinguir bem os estranhos dos amigos Latindo para estranhos E sendo amigável Quando vê que seus amigos humanos São bastante sociáveis com idosos Ótimo cão de companhia Costuma-se integrar-se facilmente em um ambiente familiar São bem aceitos em todos os lugares Por parecerem estarem vestindo em smoking E se darem bem em todos os ambientes Receberam o apelido de gentleman Ou cavalheiro americano Por sua educação e conduta exemplar Seja com humanos ou com outros animais Cuidados que essa raça precisa Não possuem muita tolerância com o calor Nem com o frio Como dito anteriormente Portanto, muita atenção a isso Possuem propensão à surdez Catarata juvenil E com menores incidências para lábio leporino E também problemas de sinusite Curiosidades da raça No final do século XIX Esse cãozinho era conhecido como round heads Ou bullet heads Além de também ser chamado de Bull Terrier de Boston E eram um tanto maiores E bem mais pesados que os atuais Nessa época Eles chegavam a pesar 20 quilos Apenas em 1889 Que receberam oficialmente o nome de Boston Terrier Amante dos animais Se você gostou desse vídeo Deixe logo seu joinha E me ajuda a produzir mais conteúdo assim Tudo bem? Celebridades que possuíram ou possuem o Boston Terrier Aqui vão apenas alguns Porque a lista é grande Amantes animais Agradeço a audiência E te encontro no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau